A arrecadação da Receita Federal somou 53 bilhões 541 milhões de reais em fevereiro deste ano. Um aumento de 12,4% em relação ao mesmo mês de 2009, considerando a inflação. É o segundo melhor mês de fevereiro da história, atrás somente de 2008. Vários fatores contribuíram para o cenário. Esse aumento foi decorrente principalmente da recuperação da economia, principalmente os fatores macroeconômicos, aumento do PIB, aumento no volume de vendas. A arrecadação dos dois primeiros meses de 2010 zerou as perdas acumuladas em 2009, ano em que o Brasil sofreu os efeitos da crise na economia mundial. Até dezembro, a Receita Federal aposta na retomada do crescimento econômico. A arrecadação deve ter um aumento real acima de 12%. Um dos fatores apontados para esse resultado é o fim da isenção do IPI de produtos como automóveis, geladeiras e fogões.